Bom, o negócio é o seguinte, esse daqui é mais um daqueles vídeos sérios que não tem gracinha, não tem... Enfim, nenhuma brincadeira do André Carpano, nem nada do tipo. Eu não sei nem como que eu começo esse vídeo. Eu recebi a notícia e vi no Twitter a informação do que aconteceu lá em Blumenau. Pra quem não sabe, eu sou pai solteiro de dois garotos. Sou pai e mãe dos dois. E quando eu li isso, eu chorei copiosamente. Tinha acabado de fazer o primeiro vídeo que postei hoje, na hora que eu soube disso, mais ou menos no meio-dia. Acho que era meio-dia, uma hora da tarde, não lembro a hora certa. E esse negócio mexeu muito comigo. Eu vou deixar algumas cenas aqui, todo mundo já sabe o que aconteceu. Deixar algumas cenas aqui. Eu vou voltar depois, só fazer um breve comentário. Música 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 Eu sei, obrigado O Braz e a pai do Bernardo Sim, marido da Neide Exato Gente, assim, ó Tem pessoas que estão Inconformadas com a situação normal Alguns estão Desejando muito mal Para a pessoa que atacou Nossas filhas, crianças Não julgo elas Mas eu, meu sentimento Como pessoa Eu não posso me permitir como cristão Porque os valores que Cristo me ensinou Então, assim, ó Eu perdoo a vida dessa pessoa Eu não conheço Nunca nem vi, não sei quem é Mas eu, como cristão, peço que Deus Conforte meu coração Para lidar com essa situação E eu vou honrar a memória do meu filho todos os dias E que Deus Conforte o coração de todas as famílias Eu posso falar qualquer coisa aqui Não vai amenizar a dor de ninguém Mas eu Nos meus valores Como cristão Como militar Eu vou Lutar contra Tudo Todas as minhas forças Para continuar no caminho do Senhor E eu agradeço a Deus Por todos os momentos que eu vivi com o meu filho Então, a partir de hoje A memória dele vai ser honrada no meu coração E que Deus Conforte o coração de cada um Que aqui dentro Todo mundo Porque só quem ainda sentiu drama na pele sabe Então assim Que Deus nos dê graça para continuar Tu quer compartilhar com a gente Uma boa lembrança do teu filho? Hoje ele chegou pela crédito de manhã Mita no coelhinho E eu E o amiguinho dele A gente veio pulando de coelhinho E é isso, cara Fazer valer a pena todos os momentos Hoje ele chegou pela crédito de manhã Mita no coelhinho E eu E o amiguinho dele A gente veio pulando de coelhinho E é isso, cara Fazer valer a pena todos os momentos Deus abençoe vocês, gente Amém, obrigada Falou agora ao vivo com a gente, Patrícia É o pai do menino Bernardo Bastante emocionado Peço perdão Bastante emocionado com a perda do filho Ele estava aqui Lá dentro Também buscando mais informações Como a gente pode perceber Pela identificação dele Também em trabalho oficial por aqui Compartilhou Que sabe que as pessoas Em redes sociais estão pedindo A morte desse homem Mas que ele, como cristão Jamais vai comungar Esse tipo de pensamento Que ele vai tentar Se sobrepor A tudo isso Mandar o máximo de energias positivas Para que essa história se resolva E há pouco ele compartilhava com a gente Também a última lembrança Que ele tem do filho Que foi hoje pela manhã Peço perdão Que foi hoje pela manhã Quando ele estava se deslocando Aqui para a creche Imitando um coelhinho Ele deixou há pouco Há pouco Aqui a creche Junto dele também Estavam saindo dali de dentro Viaturas da polícia científica Todas as viaturas da polícia científica Que por aqui estavam Acabaram de se deslocar Saíram com o Jiroflex ligado Em direção à rua General Osório Mas a área ainda Bom, vocês viram aí Essa mulher que foi uma heroína Ajudou aí Algumas crianças Ela fez o que pôde Espero que Quando forem citar A mulher do ano Não venham colocar Anitta, Pabllo Vittar E essa galera Não Ou seja De pessoas como essa mulher Fosse lembrada Agora Esse pai Que deu esse depoimento Eu não 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 tenho palavras Não tenho palavras Eu já chorei muito Eu sei que a ficha dele Ainda não caiu Já passei por isso Aliás Passei por uma situação É Parecida Quando eu perdi meu pai Pessoa que Tirou a vida do meu pai Eu perdoei E ainda sustentei Três anos e meio Esse homem é Um homem de Deus Precisamos de mais homens Assim Precisamos Agora Uma coisa que eu não posso Deixar de citar aqui Se tivesse Alguém armado lá Nada disso teria acontecido Desejo aqui As minhas condolências A todos os entes queridos Familiares Das vítimas Amém 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 Amém